U la la, u la la, hoje a putaria aqui no baile vai rolar U la la, u la la, é com o DJ do baile, novinha tu vai transar U la la, u la la, hoje a putaria aqui no baile vai rolar U la la, u la la, é com o DJ do baile, novinha tu vai transar U la la, u la la, hoje a putaria aqui no baile vai rolar Vai descendo, rebolando, botando esse fupu ar Vai descendo, rebolando, botando esse fupu ar Tremendo, tremendo, tremendo bumbum, na pica tu vai sarrar Tremendo, tremendo, tremendo bumbum, na pica tu vai sarrar Hoje mulher, tu vai sentar no cacete Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra mim U la la, u la la, hoje a putaria aqui no baile vai rolar Pula lá, pula lá É com DJ do bairro, novinha, tu vai transar É com Nebubá, novinha, tu vai transar, caralho Pula lá, pula lá Hoje é putaria que no baile vai rolar Pula lá, pula lá É com DJ do bairro, novinha, tu vai transar É com Nebubá, novinha, tu vai transar, caralho Vai descendo, rebolando, botando esse cumpuá Vai descendo, rebolando, botando esse cumpuá Tremendo, 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 bumbum, na pica tu vai sarrar Tremendo, 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 bumbum, na pica tu vai sarrar Hoje mulher, tu vai sentar no cacete Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra mim, vai dar pra mim, vai dar pra mim